Vamos fazer um vídeo rápido aqui para vocês, vamos fazer a conexão do drone AX-T1 junto com o controle, vamos ligar o drone, que liga o controle, a gente vai clicar o joystick para baixo e abrir eles para fazer a conexão com o drone após o drone conectar, a gente clica novamente os joysticks para baixo, ele para de apitar, vamos conectar agora o controle está vendo que a luz ela fica piscando, a hora que fica contínua é porque o controle também está conectado a gente vai apertar os joysticks, clicar eles para baixo e puxar para baixo, no sentido abaixo pronto, o luz ficou contínuo, os dois já estão conectados, agora é só a gente partir para o voo, certo? puxou os joysticks para diagonal, ele já liga os motores e a gente também consegue desligar por aqui, é isso aí, para quem curtiu, se inscreve aí no canal, deixe seu like, um abraço a todos